E veja agora algumas dicas para quem vai enfrentar a maratona de provas deste fim de semana. Há menos de 24 horas do Exame Nacional do Ensino Médio 2015, a estratégia do professor de História no Rio de Janeiro é relembrar com os alunos as principais questões de edições passadas e também de manter a tranquilidade na reta final. A essa altura, a recomendação é não estude, relaxe, durma cedo, coma bem, prepare todas as condições para que amanhã você acorde bem e faça uma boa prova. Cada aluno tem uma maneira de manter a calma na hora da prova. Tentar fazer a prova com calma mesmo, seguir primeiro a área que você tem destaque, o que você pensa ser melhor e que você acha que vai fazer mais rápido e tranquilo. Tentar botar a cabeça no lugar, lembrar que a gente estudou o ano inteiro e tem uma formação preparatória muito boa para isso. Além de toda a matéria pedida pelo Enem, os candidatos devem ficar atentos aos procedimentos exigidos para não perder a prova ou ser eliminado, começando pelo horário. Todos os locais de prova de todo o país vão se abrir ao mesmo tempo e a referência é o horário de Brasília, de meio-dia a uma da tarde. Vale lembrar que a capital brasileira já está no horário de verão. Os candidatos devem levar caneta esferográfica em material transparente e de tinta preta, pois outras cores podem comprometer a leitura do cartão-resposta e documento original com foto. Pode ser identidade, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação. Eu separo um dia antes, na hora eu sempre compro mais uma caneta, levo minha identidade e já está tudo separado, tipo, dois dias antes. Atenção ao que não deve ser levado para a prova. Óculos escuros, bonés, chapéus e gorros estão proibidos. Quem se dedicou aos estudos sabe que o esforço vale a pena. Pedro Edson cursa há um ano e meio a faculdade de comunicação em uma universidade particular, onde conseguiu bolsa integral por causa da nota do Enem. O Enem é muito importante, acho fundamental para a gente. Por quê? Porque ele unificou os vestibulares, democratizou o acesso, universalizou isso, né? E, além de tudo, tem as cotas para estudantes de universidade de escola pública, de ensino médio em escola pública, para negros, para índios. Porã Potiguara é um dos cerca de 45 mil indígenas inscritos no Enem deste ano. Ele já é formado em engenharia florestal e quer agora fazer um curso na área de política para atuar pelos povos indígenas do país. O Enem é a principal forma, né, hoje de acesso ao ensino superior no Brasil, né? A gente tem que levar em consideração isso. Eu decidi fazer o Enem porque eu quero cursar, né, porque eu quero tentar cursar um curso na área de política, né, para me dar mais embasamento político, para que eu possa atuar também politicamente junto ao meu povo e aos povos indígenas do Brasil.